Então, eu não vou trazer nada para você que eu achei bonitinho, que eu li num livro e que não tem uma pesquisa por trás, que não tem uma validação por trás disso. Combinado? Primeira coisa que você tem que saber. Então, vamos lá. Eu quero trazer para você que quando nós falamos em equilíbrio emocional, em como controlar as emoções, a gente tem que separar o que é uma emoção real do que é uma emoção irreal exacerbada, vamos dizer dessa forma. Então, o que eu tenho uma emoção real hoje? Nós estamos vivendo um período de desafios globais. Praticamente, o mundo todo está passando por isso, onde nós temos que ficar em casa para poder nos protegermos e para que essa doença causada por esse vírus, ele não se alastre. Então, para que a gente possa fazer esse momento de cuidar da saúde, de prevenir, a gente precisa ficar em casa. E aí, nós nos deparamos com a solidão, com estarmos enclausurados, fechados, privados. Ah, tudo bem, Gi, eu não gosto mesmo de sair de casa. Uma coisa é você não gostar de sair de casa, preferir ficar na sua casa. Outra coisa é você não poder sair de casa. Outro aspecto ainda é você, de repente, eu não sei, você pode morar sozinho ou você não está há tanto tempo junto com a sua família que daí isso está se tornando um problema. Porque quando você via pouco tempo, até que você contornava algumas dificuldades, mas agora você está o dia inteiro junto, de repente, o lugar que você mora é mais amplo, você consegue ter cada pessoa num cômodo da casa, mas de repente é um espaço pequeno, vocês realmente estão próximos. De repente, você até está numa casa com várias pessoas, mas ainda assim você se sente angustiado e sozinho. Com medo, nós estamos diante de um cenário de incerteza. E a incerteza pode promover pânico na pessoa. Esse medo pode ser tão grande que pode gerar pânico. E aí, família, uau, tem uma coisa muito importante que você precisa saber. As nossas emoções influenciam no nosso sistema imunológico. E tudo que você não precisa agora é estar com o seu sistema imunológico baixo. É estar com o seu sistema imunológico abalado. Então, família Uau, nós precisamos cuidar, sim, das nossas emoções. Porque elas influenciam diretamente no nosso sistema imunológico. Conta pra mim, quais são as emoções que você tem vivenciado? Outro curso que a gente tem online, que eu comentei, inclusive, hoje aqui já com você, chama Minha Melhor Versão. O que esse curso online trabalha? Ele trabalha a psicologia aplicada à sua vida num passo a passo de desenvolvimento pessoal. Você, as suas emoções, a sua autoconfiança, a sua autoestima, os seus pensamentos pra você parar de se sabotar, a sua comunicação intrapessoal, você com você mesmo, mas a sua comunicação interpessoal, você com o outro. Inclusive, eu comentei aqui sobre o teste pra você ver o seu tipo de comunicação, como é que tá hoje, sobre o passo a passo pra você ter uma comunicação assertiva. Eu comentei, inclusive, com você sobre uma palestra que tem de bônus dentro do Minha Melhor Versão, que são os quatro cavaleiros do apocalipse, comportamentos que matam o relacionamento, comportamento que afastam as pessoas, comportamentos que geram ansiedade, que aumentam a depressão. O Minha Melhor Versão é pra desenvolvimento pessoal. A última vez que eu abri a turma da Minha Melhor Versão foi em dezembro ou novembro? Já. Janeiro desse ano? É dezembro. Ah, final de dezembro de 2019. E eu não abri mais outra turma. E eu vou ser muito honesta com você. Eu não ia abrir outra turma. O plano pra abrir uma nova turma seria junho, julho. Mas eu recebi muitos pedidos de ajuda. E dentro do Minha Melhor Versão, você tem esse programa de desenvolvimento pessoal. Gi, quanto custa esse programa de desenvolvimento pessoal? Quanto custa o Minha Melhor Versão? Ele custa 997 reais à vista. Ou 12 vezes, o valor normal do Minha Melhor Versão é 997 reais à vista. Ou 12 vezes de 99,70 reais. Mas eu não quero que você se matricule no Minha Melhor Versão. Eu não quero que você se matricule no Minha Melhor Versão pagando 997 reais. Que é o valor dele. E é um valor justo. Eu não quero isso. Por quê? Porque eu sei que nós estamos num momento de contenção de gastos. Porque eu sei que nós estamos num momento de ajuste das nossas economias. Eu sei. Por isso, o Minha Melhor Versão, ele hoje, está por 12 vezes de 38,68 reais. De 997 reais por 12 vezes de 38,68 reais. Ou, se você fala, ah, Gi, eu prefiro pagar à vista do que pagar parcelado, você pode pagar à vista por 397 reais. Que daí tem um desconto para pagamento à vista. Gi, por que você está fazendo isso? Porque dentro do Minha Melhor Versão tem um passo a passo para você se desenvolver. No YouTube tem muito conteúdo gratuito? Tem, mas é solto. Não tem uma ordem. Não tem o passo a passo ali. O jeito certo. Cada aula no Minha Melhor Versão termina com você fazendo um plano de ação. Você tem material de apoio para você fazer o download. Agora, conteúdo organizado num passo a passo, você tem dentro do curso. E por conta de toda essa pandemia que nós estamos vivenciando, nós decidimos, um, abrir as matrículas que nós não íamos abrir. Dois, nós decidimos despencata com quantos por cento de desconto, Júnior? 60% de desconto. 60% de desconto. Por quê? Porque eu sei que nós estamos num momento muito delicado. Porque nós estamos num momento muito delicado. Eu sei disso. Agora, você pode usar esse tempo para se desenvolver. Pode falar, Júlio, tá? O link está aqui nos comentários. Se você estiver assistindo no replay, está na descrição e no primeiro comentário também fixado. E você que está no AllCast, tem o link aí para você na descrição do post. E, Gi, uma coisa que você não falou, eu coloquei disponível uma comunidade no Telegram. É um bônus. É uma comunidade do Telegram. Um canal? Um canal. É uma comunidade, um canal. Combinado? Então, é assim, ó. 600 reais de desconto. Para você poder se desenvolver. 38 reais e 68 centavos por mês. Quanto custa o Netflix? 45, familiar, acho. 55. São escolhas que a gente faz. Tá bom?